Com certeza, Leão Parra vai planejar muito bem sua vingança. Aquele homem é capaz de incinjar a vila. Então temos que estar preparados, Tom. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, o clima esquenta. Você vendeu mesmo a nossa vila? Eu não vendi lá escondida. Temos que unir forças para evitar que destruam a vila. E vai ter barraco. Mas eu juro pra você que todo mundo vai saber quem é Leão Parra e pães. Nesta quarta, cinco da tarde, Mar de Amor.